Há 40 anos, eu era pequenino, desculpe, eu era pequenino, com 11 anos, nós era com mangas, nós era com bales a apagar fogo, os 40 anos depois continuamos, que é que ele andou a fazer o PS ou o PSD, e o senhor, ao tempo que lá está, o que há que faz, senhor presidente? Ao tempo que lá está, o que fez? Não é ver, já tinha que ver. Não, o senhor eu conheço, o senhor fala muito bem, é muito educado, mas não faz nada. Mas vai ver o quê? Mas não faz nada. E cinco anos, cinco anos depois de pedroga, não limparam a floresta, não fizeram nada, desculpe que lhe diga, incompetência! 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 Eu sou imigrante, e lá fora sinto-me triste, ao ver a minha região, como é que vocês fazem? O Pinho, o Pinho ganha 15 mil euros por mês, o Pinho ganha 15 mil euros por mês, o Socrates na prisão ganhava 3 mil, e o Bombeiro ganha 400. Como é que julga que está na prisão ganhava 15 mil euros por mês? Agora a culpa são os senhores! É inadmissível! É inadmissível! É inadmissível! Então só existem! Professor Caqa! É inadmissível! É inadmissível! É3000